E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, a maquinona aqui pessoal, olha o que nós vamos usar hoje aqui de novo O título deve ser AGM 65, AGM 65, o famoso Maverick O vídeo vai ser curtir pessoal, porque vamos fazer o lançamento hoje Sabe aquele, para quem está acompanhando aí as sequências dos vídeos do A10 nesses meses de férias Eu fiz um primeiro vídeo usando o canhão, onde ali na, aqui na frente tem um, um, uns alvos marcados com fumaça Então a ideia é chegar lá, jogar o Maverick e usar só a câmera do Maverick para travar o alvo Vamos supor que você tem um alvo no lugar e você vai travar com o HUD Igual no F16, quando você tem de travar no visual Ou, em outras palavras, lança o Maverick para lá, trava em alguma coisa e atire Simplesmente assim Deixa eu fazer uma, tá vendo o mouse aqui? Deixa eu fazer uma configuração rápida aqui Eu não vou nem pedir permissão para decolar Vou andar mais rápido aqui Vou configurar essa tela aqui Beleza, deixa eu ver aqui Aqui tá ok Não vou usar esse aqui Isso aqui tá ok Não vou nem pedir permissão para táxi, é para andar rápido Você vê nessa tela do TAD aqui, como o vídeo vai ser curtinho Vem no TAD Aqui ó, onde eu tô com o mouse escrito NAVE Aqui você liga o Maverick, quer ver? Liga aqui ó Daqui 3 minutos, daqui 3 minutos ele tá prontinho Enquanto isso é o tempo que eu vou gastar para chegar lá no alvo Por isso que eu falei, o vídeo vai ser curto Vou nem pedir para táxiar aqui Descesso hoje ADC, Warthog Fazendo vídeo de lançamento do AGM-65 Maverick, vai ser no modo visual pessoal Tem uns alvo ali No, com marcado com fumaça Ou seja, lança o Maverick pra lá Trava em alguma coisa e atira Bora lá, let's fly Vamos voar Isso aqui é aqueles vídeos no mês de férias pessoal Só pra gente Não perder o hábito Estava no mapa de Nevada O mapa mais lindo do DCS E sobe, barata Subindo no trem de pouso Subindo no flap Deu meu waypoint Ah, tá ali De ligar a luz de navegação Só ligar o piloto automático aqui pra facilitar a minha vida Opa Segura, Pia Pegou no tranco Ah, daqui 3 minutos Enquanto eles vão ligar o armamento Os alvos Esses alvos aqui, ó No vídeo do canhão Eu coloquei eles aqui A ideia é atirar dois Maverick aqui Pra ver se elimina eles em dois tiros Quem viu o vídeo do canhão Viu que demorou, né O canhão é isso mesmo O canhão demora Vamos ver se o Maverick resolve a fatura Ali também vai ter um gatilho Com a mensagem de texto Bem aqui no canto da tela Só que não vamos esperar não Assim que a missão tiver Dito que os alvos estão destruídos Mas encerra o vídeo Tudo ok, tudo ok Aqui, ó 3 minutos E o Maverick tá carregado Olha lá Carregou Aquele ali é a tela dele Só chegar perto do alvo ali Que a gente vai fazer umas configurações Esse é o Elson World A10C Warthog Fazendo o lançamento de AGM-65 Se não me engano é a versão D Só passar pro próximo e-ponte aqui Pra gente ganhar tempo Beleza Quando eu chegar no waypoint ali Vai ter um gatilho E vai acionar a fumaça Deixa eu só reduzir isso aqui O Maverick já carregou Mas deixa eu mostrar uma coisa É com seus controles Agora quem tem o Warthog aqui É facinho Vou selecionar o Maverick Esquerda Esquerda Aqui Versão D Versão D Esquerda Esquerda E deixa ele aqui na tela A ele aqui, ó Essa é aquela barrinha Que você vê aqui na tela do lado Que a gente não vai usar Aqui vai ser no visual Ou seja, aponta o ponto de fumaça Dá um zoom Travou Disparou Só isso No waypoint 2 Aqui tem um gatilho Aí vai ter a fumaça Acionada ali na frente Waypoint 2 Tô desligando o piloto automático Olha lá a fumaça lá Vou dar uma paradinha Pra vocês verem Aqui, ó A fumaça lá Tá vendo aí? Beleza Vamos trabalhar agora Sem pausa Vou tirar a potência Vou dar uma trimada aqui Vou colocar essa tela Da esquerda Em só Vou descer o sensor Do Maverick Pra lá Em cima da fumaça Vou dar um zoom Vou trocar aquele sensor De branco pra preto Beleza Só dá uma trimada aqui Pra facilitar a minha vida Agora Travou lá Dispara Não pegou nada Não pegou nada Não pegou nada Não pegou nada Deixa eu dar uma ajudinha Pra ele Pera aí Peguei alguma coisa Tô disparando Dá o zoom Troca o sensor Aquele ali é o mesmo Não, não quero esse aqui não Já peguei Eu sei não Agora sim Rápido demais Vamos ver o que vai dar Essa é a ideia Pra ser rápida No visual Peguei 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 Aqui não pegou todos não Deve ter soprado Algum soldadinho lá Quer ver Quer ver O caminhão só ficou pegando fumaça Problema não Vamos praticar canhão aqui de novo Quer ver Deixa eu ver se eu consigo enxergar ele Dois vídeos num só Disparei dois Maverick Rapidinho Vou descer lá pra Pegar o caminhão Bom vai ser enxergar ele Eu tenho a impressão Que ele tá do outro lado Pera aí Acho que dá pra pegar Pera aí Vamos pegar aqui nesse ângulo Se não é A missão não enxerra Mas prepara lá Pessoal Lá no Afeganistão O terreno lá É desse jeito Viu Eu acho que é isso mesmo Acho que eu tô vendo ele Acho Deve ser ele Pera aí Não tem preto lá Se ele for destruído Vai aparecer uma mensagem aqui Do lado direito Dizendo que a missão tá concluída Agora sim Missão concluída Viu o texto aqui do lado direito Da tela É isso aí pessoal Descem a sua Naquela esquema pessoal Não esquece E dá o joinha não E principalmente Agora não esqueça De assinar o canal O Youtube tá cobrando da gente Vocês não tão assinando o canal Assina o canal E dá o joinha Se gostou Se não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Assina o canal Pra quem é novo aqui pessoal Vídeo curto e rápido Simples e direto Descem a sua AGM 65D E mais uma brincadeira Com o canhão Pra missão ficar completa Valeu Fui E a garganta foi pro chinelo E aí